A mamãe é capitã do mar, eu sei, e está sempre a viajar. É trabalho, mas pergunto se a terei comigo para me acompanhar. Acompanhar. A mamãe certo dia prometeu que tudo ia fazer Para voltar e ficar aqui com os seus e a sentar de vez. Quero ver Se ela pudesse, gostava que o fizesse Dizer o que eu quero ouvir Que finalmente aqui estivesse Para caso ela viesse De vez Vamos rir-nos, há tanto para falar Como outros fazem juntos Mas de um sonho pareceu-me não passar Eu espero que agora Mude tudo Se ela pudesse, gostava que o fizesse Dizer o que eu quero ouvir Gostava que aqui estivesse Que finalmente aqui estivesse Para caso ela viesse Para caso ela viesse De vez Que finalmente a viesse É o que eu quero ouvir